E aí galera, estamos aqui com essa música lançamento 2014 que vai acabar com tudo É o novo funk, é o novo funk, pasta base Hip hop, funk, rock tudo misturado Aqui o bagulho é louco, a mente é insana Estava lá na esquina, profeando com a galera Sem passagem pra ir embora, sem demora pra poder fumar O CPA, o CPA Ao chegar de casa, encontrei meu primo dois De me tirando o suporte, sempre nas horas de poder fumar Poder fumar, poder fumar Acreditando no milagre, na estica, cessante o ofício Tomando ué na fase, vai me ofertar O quê? O quê? Basta dar, se entregou Basta dar, se entregou Sempre, ó Só cigarro, meu Só cigarro, meu Sempre, ó Amor, sempre, ó Olha só que gratidão, te oferto a função Só fica na noite, até o salão do teu Te marco, meu Te marco, meu Eu tô dizendo que eu sou choro, pena que eu sou uma vissão E você vai ver, eu vou ter escuro, eu magna, não quero mais ver Acreditando no milagre, na estica, cessante o ofício Tô maluco, era fazer para me ofertar Com o quê? 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 Basta a base, primo Basta a base, primo Sempre, ó Sempre, ó Só cigarro, meu Só cigarro, meu Sempre, ó Sempre, ó Sempre, ó Olha só, primo, que pesadelo Tô vendo um estrela até dentro do espelho Eu acho que eu sou Jack Sparrow Vim o choro pra fumar no castelo Será que estou morto? Eu acho que dá Será que estou morto? Vamos testar Será que está pouco? Eu acho que é Me dá um cigarro e deixa eu fumar Pasta a base, primo Pasta a base, primo Sempre, ó Só cigarro, emoção cigarro Sem minuto, ó O bagulho é que é louco, eu vou dar o trago no castigo Mas o castigo é louco, irmão Não, você vai ficar doidinho na manada Porque o trem aqui é só uma tragar, irmão Ó, você vai bater O bagulho já acabou, pô Nós leva a adiante Todo mundo aqui Já mesmo vai de pante Basta a base Porque acabou, hein